Uma jovem teria desaparecido após ir a uma missa, e embora os seus familiares suspeitassem quem era o responsável por esse desaparecimento e onde ela estava, o caso acabou sendo encoberto por vários anos, o que deu oportunidade para que o criminoso fizesse uma outra vítima. Hoje vamos falar do caso Elissa Claps. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, não temos a intenção aqui de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar a vítima e os seus familiares, o que nos dá o direito de omitir alguns detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você interaja com esse conteúdo, pode ser deixando o seu like, um comentário, falando se já conhecia a história, algo interessante sobre o caso que eu acabei não comentando, ou até mesmo sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Todos os comentários são levados em consideração. Essa interação vai fazer com que o YouTube perceba o que você fez e te mostra os próximos vídeos assim que publicados. Se quiser ajudar de uma outra forma, você pode também se tornar membro, onde existe mais de um nível. O nível perito permite que você acesse o conteúdo antecipadamente e o seu nome vai aparecer como colaborador no vídeo durante algum momento. E há uma terceira ferramenta, que é a Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser, com o valor que quiser. Sobre a história de hoje, a Elisa Kleps nasceu em janeiro de 1977, numa cidade chamada Potenza, uma comuna localizada na região da Basilicata, na Itália, atualmente um lugar com aproximadamente 64 mil moradores, de acordo com a última divulgação de dados, que é de 2023. Elisa era a filha mais nova de Filomena e Antônio, sendo criada em uma família bastante amorosa, que tentou oferecer para ela a melhor estrutura possível. Ela foi descrita como sendo uma garota que gostava de ser justa, deixando claro o que era certo e errado a todos ao seu redor, não tolerava injustiça. Ela também gostava muito de ajudar as pessoas, mesmo que fossem pessoas que ela não tinha contato. E embora sua família toda fosse católica, a Elisa era com certeza a mais fervorosa dentre eles, estando todas as semanas presente nas missas ou qualquer outro evento religioso que a igreja oferecesse. Aos seus 16 anos, ela era uma das estudantes de um colégio conhecido como Liceu, que é uma espécie de escola pública secundária, uma das mais antigas da Itália. Quando foi em um domingo, 12 de setembro de 1993, a Elisa saiu de casa por volta das 11 da manhã. Ela afirmou que iria se encontrar com uma amiga para que elas fossem juntas à missa, mas ela voltaria antes das 13 horas, a tempo de almoçar junto com a sua família. As horas foram se passando, e quando a Elisa já estava atrasada há mais de uma hora, por volta das 14 horas, a sua família começou a ficar preocupada, pois ela não era o tipo de garota que iria para um outro lugar sem avisar os seus pais. Então eles começaram a procurar por ela, naturalmente. A primeira pessoa a ser questionada foi a tal amiga que a Elisa afirmou que encontraria naquele dia para ir à missa, mas essa moça, se sentindo pressionada, contou uma outra história sobre o que a Elisa iria fazer naquele período. Essa menina disse que ela não tinha visto a Elisa naquela manhã, mas que na verdade a Elisa tinha ido se encontrar com um rapaz, um jovem chamado Danilo. Esse rapaz, ele estudava no mesmo colégio que ela, e é dito que há algum tempo, ele nutria sentimentos amorosos por ela, mesmo que a Elisa nunca tenha dado a entender que ele era correspondido, porém, ela teria ido a um encontro com ele. Imediatamente, o irmão mais velho da Elisa, o rapaz chamado Guildo, ligou para a casa desse Danilo, e foi informado pelo pai dele, que o Danilo tinha já retornado da igreja, onde ele tinha ido mais cedo, já que ele também frequentava as missas, mas que ele já estava fora da cidade, pois ele estudava odontologia em Nápoles, e já tinha partido para lá. O irmão da Elisa também foi à igreja onde ela tinha marcado o tal encontro, onde seria também a missa que ela frequentaria, mas ele descobriu que o padre responsável pelo local, um homem chamado Domênico Sábia, havia saído por alguns dias em uma viagem, e levado com ele a única chave que dava acesso a um andar superior do prédio da igreja, que ficava às vezes trancado. Depois disso, sem contato com a menina, a polícia foi avisada sobre o desaparecimento, e ao investigar o caso, conseguiu informações de que, às 13h45 daquele dia, o Danilo tinha dado entrada num pronto-socorro, ele tinha uma ferida muito grande na mão, e quando ele foi questionado pelos médicos sobre o porquê ele tinha aquele ferimento, ele disse que tinha se acidentado ao tentar pegar um atalho, e passou por um canteiro de obras perto da igreja, onde acabou se machucando. A polícia achou essa história um tanto quanto suspeita. Uma garota desaparecer, e em seguida o rapaz com quem ela foi se encontrar, chega no hospital ferido. Então, as autoridades resolveram ir atrás dele inicialmente para uma conversa, para tentar entender o que aconteceu naquele dia. O Danilo se encontrou com a polícia, e contou a mesma história aos investigadores sobre ter se machucado na obra no atalho. As autoridades, mais uma vez, não teriam acreditado, já que o corte parecia mais como algo feito por uma lâmina, do que algo causado por um acidente aleatório em uma haste de ferro, por exemplo, como ele disse que foi onde se machucou. Quando ele foi questionado sobre o encontro que ele teve com a Elissa, o Danilo teria ficado alterado. Ele inicialmente admitiu que os dois teriam realmente se encontrado naquele dia, na igreja, mas que eles acabaram conversando um pouco sobre uma amiga em comum, pela qual ele estava apaixonado, e ele queria, na verdade, conselhos da Elissa. E depois, ele disse que ela foi embora antes mesmo da missa da igreja começar. Ele ainda afirmou que a viu pela janela da igreja, que ela teria subido à rua e ido embora sozinha. Mas ele também afirmou que ela parecia assustada quando estava a caminho da igreja, porque ela tinha até contado para ele que tinha sido assediada por um garoto. E após ir embora, o Danilo ficou na igreja, fez suas preces, assistiu à missa, depois teria saído de lá por volta do meio-dia, e ainda se lembrava claramente de ouvir o sino da igreja tocando quando saiu. A polícia decidiu então investigar ao redor da igreja. Quando as pessoas do comércio e moradores da região próximas do local foram questionadas, ninguém tinha visto a Elissa sair da igreja naquele dia. O que fazia com que o Danilo fosse a última pessoa que afirmava tê-la visto antes de desaparecer. Ou seja, ela foi vista entrando na igreja, mas não foi vista saindo por ninguém, a não ser o próprio Danilo, que disse que ela foi embora sem nem mesmo assistir à missa. A polícia pediu para o Danilo as roupas que ele estava usando no dia do desaparecimento, para que elas fossem entregues para uma análise, já que testemunhas afirmaram tê-lo visto com manchas de sangue naquele dia, supostamente por conta do machucado que ele fez nas mãos. A finalidade era avaliar aquele material das manchas, para ver se era mesmo dele, e assim tirá-lo da lista de suspeitos. Porém, os pais do Danilo se negaram a entregar essas peças de roupa, e como até então não tinha nada que justificasse uma ordem judicial que os obrigasse a entregar essa roupa, os investigadores não conseguiram acesso a essas peças. Como não havia uma cena de crime, nem testemunhas ou provas concretas que ligassem o Danilo diretamente ao desaparecimento, não foi possível realizar nenhum tipo de exame corporal físico nele, nem uma busca na sua residência, e ele não pôde ser formalmente acusado de nada, apesar das circunstâncias. Durante muito tempo, esse caso permaneceu então como um mistério, um desaparecimento não solucionado. Até então, não era possível considerar que havia ocorrido algum tipo de crime. É afirmado que nos anos seguintes foram feitas buscas, e as investigações continuaram à procura de alguma pista sobre o caso, porém, a família da Elissa afirma que houve uma certa negligência por parte das autoridades, e eles dizem que nunca houve de fato um empenho para encontrar alguma pista do paradeiro da Elissa, como por exemplo, eles dizem que algum tempo depois do desaparecimento, a família recebeu um e-mail que supostamente teria sido escrito pela Elissa, que afirmava que ela estava no exterior, em uma nova vida, e que eles deveriam esquecê-la e parar a procura por ela, mas os investigadores na época não chegaram a fazer muito esforço para conseguir chegar na origem desse e-mail. O desaparecimento da Elissa rapidamente se tornou uma das notícias mais sensacionalistas nos jornais. A história de um desaparecimento de uma jovem dentro de uma igreja católica na Itália, rapidamente criou várias especulações. Algumas diziam que a Elissa teria saído de fato da igreja naquela manhã, e voltado a se encontrar com a amiga que ela disse que iria se encontrar, e essa amiga teria feito algo contra ela, e usado o Danilo para disfarçar um crime. Houve também uma época em que se especulava que ela tinha sido sequestrada por criminosos albaneses, isso porque estava faltando uma folha no diário pessoal dela, e um teste realizado sugeriu que a folha que faltava tinha algo escrito em albanês. Uma conexão com essa linha de investigação chegou a ser feita, chegando até mesmo a uma possibilidade de que ela tinha fugido com um namorado albanês, mas nada de concreto foi encontrado. Segundo o irmão da Elissa, o Guildo, ainda haviam outros motivos para o caso da sua irmã não ter sido resolvido. Ele conta que as investigações sobre o mistério do desaparecimento teriam sido dificultadas por figuras proeminentes da comunidade, que davam um jeito de impedir que as investigações dessem continuidade. Tanto que algo totalmente fora do comum aconteceu quando poucos meses depois do desaparecimento, o caso foi transferido para uma delegacia de uma outra cidade, a delegacia de Salermo, que ficava a mais de 120 quilômetros de distância, sem nenhuma justificativa crível. Além disso, o Danilo, aparentemente, era submetido a algum tipo de proteção vindo de pessoas diferentes, o deixando imune a uma verificação mais aprofundada, mesmo que algumas coisas o colocassem como suspeito. Para entender melhor do que se trata esse ponto, essa proteção que ele tinha, precisamos entender quem era Danilo. Danilo Restivo era o filho mais velho de Maurício Restivo, que era diretor da Biblioteca Nacional, e a mãe dele, Maria Rosa, era uma professora. O Danilo também tinha uma irmã mais nova. A família era considerada uma das mais importantes e influentes, com uma boa estabilidade financeira. O Danilo viveu os primeiros anos da sua vida em Erite, uma cidade localizada na Sicília, mas por conta do trabalho do seu pai, ele se mudava com frequência, passando por várias cidades diferentes durante a sua infância, e quando ele tinha 10 anos, eles se estabeleceram em Potenza. O Danilo, desde muito novo, ele sempre demonstrou um caráter difícil, tendo algumas atitudes consideradas estranhas e obsessivas, de maneira que criavam desconforto entre a própria família, apesar de nenhuma fonte detalhar com exatidão quais atitudes eram essas. O Danilo era considerado um garoto desajeitado, ele sempre usou óculos, estava sempre acima do peso, era muito quieto, tinha dificuldades em fazer amizade, o que consequentemente o levou a sofrer bullying durante o tempo de colégio, e sempre que ele tentava se aproximar de uma garota, ele acabava sendo rejeitado, o que o levou a começar a assustar algumas meninas. Por vezes, ele fazia telefonemas para elas, e ficava em silêncio total, apenas ouvindo a voz delas, ou ele colocava a trilha sonora de um filme, chamado Prelúdio para Matar, de 1975, que é um filme sobre um criminoso em série, ou ele colocava a música Perelissa, de Beethoven. Ele também tinha o costume de cortar secretamente alguns fios de cabelo de algumas mulheres, com uma tesoura que ele sempre carregava com ele, e os pais dele acabavam usando seu poder social e monetário, para minimizar essas situações criminosas causadas pelo Danilo, principalmente quando ele machucava alguém. Em setembro de 1993, o Danilo tinha 21 anos, quando ele se apaixonou pela Elisa, que tinha 16, mas como dito, ela não nutria um sentimento por ele. O Danilo, ele era solitário e deprimido, ela era próxima dele, mas não ao ponto de ter um relacionamento amoroso, ela não tinha intenção de iniciar esse tipo de relacionamento com ele. E para ela, tudo na verdade estava se tornando um problema, já que o Danilo passou a segui-la em alguns lugares, e ela passou a ficar incomodada com essa situação. Sobre a proteção que ele sofria da igreja, o Danilo sempre foi ativo no grupo de jovens da paróquia, e era considerado um protegido do Domênico Sábia, o padre da igreja, que sempre tinha uma desculpa para acobertar, quando o Danilo era visto levando algumas garotas para o segundo andar da paróquia, aquele lugar onde o irmão da Elisa queria procurá-la. Na verdade, o Danilo levava essas garotas lá, a um local com cortinas, e ameaçava as meninas, enquanto ele tocava suas partes íntimas. Quando elas relatavam esse tipo de crime ao padre, o Domênico Sábia, ele acabava acobertando a situação. Um episódio em especial é citado como sendo talvez o primeiro ataque do Danilo. Quando ele tinha 14 anos, ele atraiu um dos seus primos mais próximos a um container, onde ele usou um objeto afiado e uma luva de cozinha, e teria tentado atacar o garoto, que por sorte conseguiu escapar com apenas um corte superficial, mas ele chegou a prestar queixa. Esse caso foi investigado, mas misteriosamente acabou sendo arquivado, depois que os pais do Danilo doaram 1 milhão de euros à família do menino que era a vítima, como uma compensação. É importante dizer que o padre não autorizou que as buscas para Elissa fossem feitas dentro do território da igreja. Sobre o dia do desaparecimento, naquela data o Danilo ligou para Elissa para marcar um encontro, com a desculpa de que ele tinha um presente para ela. Embora ela ainda tivesse dúvidas sobre ir ou não, ela acabou aceitando, com o intuito de deixar claro que ela não queria ser a namorada dele, e dar um basta naquela situação de perseguição. Ela, inclusive, já tinha até pensado numa justificativa que era dizer para o Danilo que ela já tinha um namorado, mesmo que ela não tivesse. O intuito dela era se encontrar com ele para ter uma conversa sobre os sentimentos que ele nutria por ela, e que ela não poderia corresponder, depois ela assistiria à missa e voltaria para casa. Passando então tudo isso, mesmo com todas essas histórias sobre o Danilo, em 1996, três anos depois do desaparecimento, o Danilo foi julgado por dar informações falsas à polícia durante as investigações, pois ele teria afirmado ter se encontrado com Elissa em uma área atrás do altar, minutos antes dela sair e desaparecer, o que depois foi provado ser mentira. Por conta disso, o Danilo foi condenado a 20 meses de prisão, mas na Itália, pelo menos nessa época, as condenações curtas eram suspensas, o que fez com que ele continuasse em liberdade e sem nenhum tipo de restrição, podendo viajar passar e se mudar a qualquer momento. Passou-se mais alguns anos, em 17 de março de 2010, 17 anos depois do desaparecimento da Elissa, alguns trabalhadores estavam fazendo uma reforma de manutenção, de infiltração em um edifício, quando encontraram restos de uma pessoa e acionaram a polícia. Esse edifício era a Igreja Santíssima Trindade, em Potenza, a mesma igreja onde a Elissa teria sido vista pela última vez, local onde o padre não permitiu a investigação. Esses restos estavam no sótão da igreja, também foram encontrados um relógio, óculos, brincos, sandálias e o que restou de algumas peças de roupa. Duas, em particular, chamaram a atenção, o sutiã que estava claramente cortado e as calças que estavam com o zíper aberto, o que sugeria fortemente que houve ali uma violação íntima. Através de uma análise pericial, foi confirmado que se tratava de Elissa Claps. A família dela se manifestou e eles afirmavam que, na verdade, aquela cena onde tudo foi encontrada não era real, ela tinha sido criada. Pois eles acreditavam que o pároco da igreja, o Dom Domênico Sábia, que na época do desaparecimento era padre da igreja, agora ele tinha subido de cargo, possivelmente já sabia que ela estava no sótão e por isso ele nunca permitiu que fosse feita uma busca dentro do território da igreja. A notícia de que a igreja católica tinha encoberto um crime ganhou as manchetes, principalmente depois que surgiu a denúncia de que, alguns meses antes, duas faxineiras que estavam fazendo a limpeza no mesmo local encontraram esses mesmos restos e relataram isso aos responsáveis da igreja. Mas elas foram fortemente sugeridas a ficarem caladas para não perderem o seu emprego. O Domênico Sábia, o pároco, afirmou que tentou contato com o arcebispo para relatar o que tinham achado lá, mas eles estavam muito ocupados e com o passar do tempo, eles acabaram se esquecendo do assunto, se esqueceram de que havia restos de alguém dentro da igreja. Também foi apontado que, em 1996, cerca de três anos após o desaparecimento, foi feita uma reforma no mesmo lugar que durou aproximadamente um ano e meio e era praticamente impossível que vários trabalhadores que estiveram no local fazendo a manutenção e essa obra não tenham visto que ela estava lá. Em 2008, o padre, e agora pároco, Dom Domênico Sábia, faleceu. E isso levou muitos a acreditarem que os membros da diocese sabiam mais do que realmente alegavam saber e teriam chamado agora aqueles encanadores propositalmente para que eles encontrassem a Elissa na esperança de que fosse tirada a responsabilidade de acobertamento de todos esses anos, já que o Domênico tinha falecido. Nos 17 anos que se passaram, o Danilo tinha se mudado para o Reino Unido e isso impedia que ele fosse preso. Porém, em 19 de maio de 2010, dois meses depois da descoberta dos restos, o Danilo foi preso na Inglaterra, em Dorset, mas não pelo crime contra Elissa. Na verdade, ele foi preso por ter feito outra vítima, Heather Barnett. Essa Heather era uma mulher mãe solo que criava dois filhos de 11 e 14 anos. Ela trabalhava como costureira na sua própria casa, de onde ela tirava o dinheiro para sustentar a família. No final da tarde, de 12 de novembro de 2002, os dois filhos dela voltaram da escola para casa e a casa estava em completo silêncio, que era algo muito incomum, já que diariamente se ouvia a Heather trabalhando como costureira o dia todo na casa. então era sempre possível ouvir o barulho da máquina de costura. Os dois procuraram pela mãe em todos os cômodos e acabaram a encontrando no banheiro do segundo andar, já sem vida. As crianças saíram, chamaram a polícia. A cena do crime é dito que era algo tão terrível e cruel que chocou até mesmo o investigador mais experiente do departamento. Ela foi brutalmente atacada com um martelo, ficando irreconhecível, além de partes que foram retiradas e deixadas ao lado dela. A hora do falecimento teria sido determinada como pouco tempo depois dela levar os filhos ao colégio e voltar para casa, ainda no período da manhã entre nove e dez da manhã. A cena em si foi considerada como sendo criada por uma pessoa com conhecimentos forenses e que o responsável era uma pessoa muito inteligente e audaciosa. Não havia sinais de arrombamento e nem de invasão na casa, o que indicava que a Heather provavelmente conhecia o criminoso e o deixou entrar por livre e espontânea vontade. O que foi usado no crime era um martelo, uma faca e uma tesoura e nenhum desses itens foi encontrado no local e também não faltava nenhum desses itens na casa, indicando que o criminoso tinha levado consigo esses objetos, onde foi possível concluir que o crime foi premeditado. E também foi notado que haviam marcas de sapato com sangue que iam até a sala e depois elas não apareciam mais, demonstrando que o criminoso tinha levado com ele um segundo par de sapatos que ele trocou antes de sair do local. Uma toalha verde foi encontrada na cena, indicando que quem fez aquilo provavelmente a usou para se limpar e trocou de roupa antes de sair. Naquele ano, exames forenses com DNA ainda eram uma tecnologia muito nova e primitiva, então as poucas evidências que foram encontradas foram guardadas, pois naquele momento ainda não eram tão úteis. Os investigadores não tinham nenhum suspeito do crime, eles entrevistaram todos os vizinhos para saber se alguém tinha visto algo suspeito, mas ninguém tinha nada a acrescentar. Porém, o Danilo era o vizinho da frente de Heather. Ele já morava no local há alguns anos e era descrito como sendo um desajeitado. Para a polícia, ele apresentou uma passagem de ônibus com carimbo às 8h44 da manhã, indicando que era o horário que ele tinha ido para um curso e isso seria uma prova de que ele não estava no local na hora em que a Heather foi atacada. A princípio, ele foi então desconsiderado como um possível suspeito, mas ao checarem a sua ficha, os investigadores ingleses mudaram a sua opinião sobre ele, pois além de ser suspeito no envolvimento do caso da Elissa, o Danilo tinha acusações de mulheres por assédio, importunação e também por cortar o cabelo de algumas mulheres e fugir. Ele foi mantido sob vigilância durante anos pela polícia desde então, já que ainda eles não tinham nada o relacionando ao crime contra a Heather, algo que provasse que ele estava envolvido diretamente com o caso, então o acompanharam à distância. Durante essa vigilância, escutas telefônicas mostraram que durante diversas vezes ele se comunicou com seus pais como se fosse uma criança, tanto pela forma como ele falava quanto pela voz infantilizada que ele fazia ao falar com os pais. Ele também foi visto repetidas vezes em alguns parques, aparentemente perseguindo mulheres solitárias enquanto ele portava um objeto afiado, mas como não teve uma prova de que ele faria algo contra elas, ele nunca foi preso ou abordado, o que também foi feito para não acabar com o disfarce da polícia de poder acompanhá-lo a uma certa distância até que ele cometesse algum tipo de crime. Em 2004, ele chegou a ser parado por uma patrulha da polícia, pois embora fosse um dia especialmente quente, ele estava usando um capuz e calças impermeáveis e dentro do seu carro havia uma muda de roupas idêntica a que ele estava usando, além de uma faca, uma tesoura, uma balaclava e luvas, mas novamente por falta do envolvimento dele em qualquer caso criminoso, ele não pôde ser preso nem indiciado, afinal não é crime carregar essas coisas. Em 2006, ele foi acusado de ter cortado o cabelo de uma jovem no ônibus e dessa vez, como ele foi positivamente identificado, ele acabou sendo detido e aí sim, isso foi o suficiente para que a polícia pudesse realizar alguma busca autorizada na casa dele. Na residência do Danilo, haviam outras mechas de cabelo e um par de tênis que continha vestígios de sangue na parte interna, porém, esse material não pôde ser identificado no exame de DNA porque ele tinha embebido esse calçado em água sanitária. Em 2008, com uma tecnologia mais avançada, um teste de DNA foi realizado naquela toalha verde que foi encontrada na cena do crime contra a Heather e o DNA que havia nessa toalha pertencia ao Danilo. Quando ele foi questionado sobre isso, ele disse que ele conhecia a Heather e que ela ia na casa dele algumas vezes e que alguns dias antes do crime, ela viu aquela toalha, gostou da cor e do tecido e pediu para levar para casa para usá-la na confecção de alguma coisa. Por isso, tinha o DNA dele naquele tecido. o que fez com que essas provas fossem desconsideradas e fossem insuficientes para uma acusação. Depois que a Elissa foi encontrada e ficar claro para a promotoria do tribunal da Inglaterra que o Danilo era uma pessoa com potencial para cometer o crime contra a Elissa, os investigadores apontaram várias semelhanças entre os casos da Elissa e da Heather. Embora os dois crimes fossem processados separadamente, cada um no seu país, foi feito um acordo que ambos poderiam usar as provas dos dois casos em suas jurisdições para provar que o Danilo era o responsável pelos dois crimes. Como ele estava morando na Inglaterra, o Danilo foi preso em 19 de maio de 2010, conforme eu falei antes, pela polícia local, sendo acusado do seu envolvimento no homicídio da Heather, ocorrido oito anos antes. Após a repercussão internacional sobre o caso dos assassinatos, outras mulheres, tanto do Reino Unido quanto da Itália, passaram a relatar outras situações de terem sido seguidas e algumas de terem o seu cabelo cortado por um homem muito parecido com o Danilo. Em 28 de maio de 2010, os resultados da autópsia de Elissa ainda eram confidenciais, porém, os investigadores anunciaram que ela havia sido atingida por uma arma cortante pontiaguda, provavelmente uma faca e tesouras. E em 25 de outubro de 2010, foi divulgado o resultado dessa autópsia e foi determinado que ela entrou no sótão ainda viva e caminhando e que as marcas dos ferimentos eram compatíveis com uma tesoura média e uma lâmina afiada e que o agressor passou, algum tempo, relativamente longo, fazendo os cortes enquanto ela ainda estava viva. Sobre a cena do crime, foi divulgado que foi encontrado um botão vermelho próximo ao seu corpo que era igual ao hábito, a roupa usada por um cardeal e que haviam furos nas telhas acima de onde ela estava que eram compatíveis com perfurações de uma chave de fenda bipartida usada para fazer furos às pressas na tentativa de dispersar os insetos durante a decomposição da Elissa. O que de certa forma indicava que a Elissa tinha sido descoberta por alguém dentro da igreja muitos anos antes e que essa pessoa fez furos no telhado para ajudar a decomposição. Doze objetos foram encontrados junto a ela no qual foi possível extrair uma impressão digital e DNA que era compatível com Danilo. Depois de uma longa investigação os policiais chegaram a uma teoria do que teria acontecido com a Elissa. O Danilo teria marcado um encontro com ela e a convenceu de alguma forma a ir até o sótão possivelmente sobre a ameaça. Lá ele teria investido contra ela que negou os seus avanços e irritado ele então tentou violá-la. Ela teria lutado mas o Danilo a atacou. Depois do crime ele teria machucado a sua própria mão para poder dar uma desculpa do sangue nas suas roupas e não foi possível comprovar se houve uma violação íntima por conta do avançado estado de decomposição da Elissa. Não fica claro como quando e quem foram as primeiras pessoas que descobriram a Elissa no sótão da igreja mas pelo fato de no mesmo dia o padre não ter deixado que uma busca fosse feita por lá acredita-se que desde o início ele já tinha o conhecimento do que tinha acontecido lá. Sobre a Heather no dia 6 de novembro de 2002 uma semana antes do crime é dito que o Danilo tinha ido até a casa dela para que ela consertasse uma peça de roupa para ele já que ela era costureira. Convenientemente após ele ir embora da casa a família notou que um molho de chaves tinha sumido porém eles achavam que essas chaves tinham sido perdidas. Na manhã do dia 12 o Danilo saiu de casa pegou o ônibus para o curso às 8h44 conforme o bilhete indicava mas ele não fez o trajeto inteiro ele desceu um ponto depois e voltou a pé até a casa da Heather tomando cuidado para não ser visto por alguém na rua. Dessa maneira quando a Heather saiu para levar os filhos para o colégio o Danilo acabou entrando na casa dela usando as chaves roubadas por isso a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento assim que ela voltou para casa o Danilo já estava lá dentro esperando e atacando depois do ataque ele trocou de roupa de sapato colocou tudo numa bolsa pegou um outro ônibus indo direto para o curso foi checado também que o computador que ele usou nesse curso só foi ligado às 10h da manhã então ele teve tempo suficiente para cometer o crime e ir para o curso já que a distância da casa dele para o curso era de 15 minutos e não uma hora com tudo isso na Inglaterra o Danilo recebeu em 30 de junho de 2011 uma sentença de prisão perpétua com mínima de 40 anos pelo homicídio de Heather Burnett na Itália a Itália na verdade queria que o Danilo fosse extraditado para que ele pudesse responder aos crimes contra a Elissa mas isso não foi aceito e o julgamento foi feito com o Danilo preso no Reino Unido em 8 de novembro de 2011 o tribunal de Salermo iniciou o julgamento mas eles enfrentavam um problema devido às leis do país todos os crimes graves contra o Danilo já tinham prescrito devido ao tempo do caso 18 anos então os promotores não podiam pedir a prisão perpétua dele lá também e apresentaram então um pedido de 30 anos de reclusão que era a pena máxima possível o Danilo então foi condenado a esses 30 anos de prisão além da inabilição perpétua a cargos públicos o pagamento de 700 mil euros da família da Elissa como compensação mesmo após essa sentença de condenação do Danilo na Itália a investigação do Ministério Público de Salermo manteve o caso ainda em aberto porque eles queriam encontrar quem foram os cúmplices que teriam conhecimento e mantido de forma voluntária a Elissa no sótão da igreja da Santíssima Trindade pois essa ocultação fez com que o Danilo conseguisse praticar outro crime anos depois e fez também com que o caso prescrevesse na Itália a igreja Santíssima Trindade teria também sido acusada de conivência a violência íntima ocultação e foi fechada porém em 2022 os responsáveis por essa igreja conseguiram permissão para reabri-la a família da Elissa se manifestou afirmando que se opõe a essa reabertura ao culto na igreja acreditando que ainda há partes do edifício que não foram investigadas corretamente e que pode haver mais evidências dos cúmplices lá até hoje essa história é muito polêmica principalmente pelo envolvimento claro de sacerdotes da igreja católica em cobrir um crime tão grave o caso é considerado ainda investigado apesar de já haver uma condenação e há quem acredite que o Danilo tenha feito na verdade mais vítimas e que possivelmente ele conseguiu se livrar desses outros crimes mas não há informações se a polícia está ou não checando essa possibilidade o Danilo sempre demonstrou sinais de psicopatia desde os seus primeiros anos de vida mas a sua família sempre usou seu poder social e financeiro para encobrir tudo mas mesmo assim nenhum dos seus pais foram acusados de alguma participação nos seus crimes atualmente Danilo cumpre pena em uma prisão na Inglaterra obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais o que é só o Danilo se for